Midea apresenta linha magno de adegas climatizadas, criadas para oferecer condições perfeitas de armazenamento e serviço para todos os tipos de vinhos, as adegas Midea possuem atributos modernos como controle digital de temperatura, gás ecológico não prejudicial à camada de ozônio e design em três tamanhos para 23, 29 e 33 garrafas. Além disso, as adegas Midea vêm com o maior diferencial do mercado, compressor de baixa vibração, um sistema que mantém os vinhos na temperatura programada, mesmo com oscilações externas. É mais estável, mais silencioso e ideal para preservar as qualidades de vinhos jovens, de guarda ou espumantes. Adegas Midea, qualidade harmonizada com tecnologia. 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 Midea, qualidade harmonizada com tecnologia.